Toda a via do carro, vem piranha Meu coração despedaçou, é, ou não vai me chamar de amor Vem me ligar que eu não, o outro me deixou No momento que eu mais precisava, preferiu Fala bebida e para, mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Moravia no carro, meu coração despedaçou É, ou não vai me chamar de amor Vem me ligar que eu não, o outro me deixou No momento que eu mais precisava, preferiu Fala bebida e para, mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você E ela é melhor que você E ela é melhor que você Tem piranha Meu coração despedaçou É, ou não vai me chamar de amor Vem me ligar que eu não, o outro me deixou No momento que eu mais precisava, preferiu Fala bebida e para, mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Roróvia do caô Meu coração despedaçou É, ou não vai me chamar de amor Vem me ligar que eu não, o outro me deixou No momento que eu mais precisava, preferiu Fala bebida e para, mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E na vez diga, eu não vou atender Nos compadons comendo sua vida E ela é a melhor que você Nos compadons comendo sua vida E ela é a melhor que você E ela é a melhor que você E ela é a melhor que você